Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Vai carrinho, passa pra mim poder fazer a entrega. William, feliz ano novo pra você, pra família, viu? É nóis. Beleza, chega lá que o Januí já atende, sei lá. E venham vocês de carona comigo. Neis, feliz ano novo pra você, pra família, viu? É nóis, tio. Na correria das entregas, mano. E venham vocês de carona comigo. Bom, irmão. Ah, olha o Fusca, ó. Rodinha gaúcha. Tempo tá fechando. Já faz dias Que a noite não faz, pelo menos, né, limpa. Não precisa fazer o céu ficar estrelado. Né? É só chuva. Não tá dando pra mim sair, dar uma volta de XJ. Aí ontem eu me arrumei pra dar um rolê. Choveu, ó. Ligue, deixei a XJ ligada, saí esquentando. A temperatura chegar a 80 graus, desliguei ela, guardei a moto. Tirei a roupa, coloquei uma bermuda e ia ficar em casa assistindo, assistindo televisão, né? Correr a NET. Correr a assinatura, né? Que é só por Deus. Aí dá movimentado. Opa, a gasolina tá fechada. Quase, quase que acaba a gasolina no trânsito. Torneirinha tá fechada, né? Consegui abrir. Mas, tio, pode chegar lá na frente, lá, tio. Tranquilinho, de boa. Tem que vir qualquer hora na Delavia. Pra ver o preço do pneu dianteiro da XJ. Que tá quase na hora de trocar. Aguenta mais um tempinho ainda. Não tá tendo encontro de moto. Tá tendo passeio. Nada. Então, tô enrolando pra trocar. Vai, tio. Pra cá de São Paulo. Uma cidadinha pequenina dessa daqui. O senhor tinha que tá voando lá na frente. Não é tá aqui enrolando a guerra, não. Tá louco? Faz isso não, tiozão. Era pro tio ter tá sumido lá na frente, já. Tiozinho vai virar aqui, ó. Tiozinho com a máscara no queixo. Aí, boa, né, tio? E vai por aqui. Alinha o carrinho aí, irmão. Tá ligeiro no freio, viu? Ah, meu Deus. É um troca de faixa sem seta que é só por Deus. Ah, vamos pegar aqui no meio? Nós já vamos embora. Tchau, é nóis. Nós já saímos todo mundo no balcão. Todo mundo, entre aspas. Todo balconista no balcão, né? Aqui, cliente comprando mesmo. Tá osso. A Lander lá dentro. No birete. Tá lá vendendo a Lander. Azulzona, lindona. Tá vendo, tiozão? Espera a nóis passar, né? Obrigadão. Valeu. Valeu aí. Ih, o prédio tá descascando inteiro. Só falta não ter passado seladora pra parede quando tava no reboco. Tá descascando tudo? Pantoque fechado mais cedo. Ih, pelo jeito, ó, tá todo mundo de folga. Nossa senhora, o cara ligou o palo ali. Nossa. Pensei que ia explodir. A Toro. Toro Freedom. Essa é a Flex, não é a Diesel, não. Nossa, até passar na lombada, ó. Nossa senhora. Será que é a mulher que tá no volante? Ó. Jesus amado. Só chegar na lombada, segurar, dá uma freia, dá uma aceleradinha no carro. O carro passa e sai andando. Não consigo esperar, não. O cidadão tá passeando. Sai Rex. Sai Rex. Sai Rex. Sai Rex. E aí Para dar um pouco o carro no meio da rua Mas que é para estrovar mesmo Para a gente não fazer outra passagem É de moto, irmão Não tem jeito A cidade é nossa Aqui dentro da cidade O que anda mais é moto, não adianta Falou para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tenha um ótimo ano Com muita saúde, muita paz Que 2021 seja repleto de alegria Que venha logo essa vacina Que está enrolando a guerra Falou para vocês Até o próximo vídeo Falou